Beleza rapaziada, começa o jogo! Mais um jogo importante aqui do Campeonato Aberto de Itaposuma A nossa direita é a equipe do Bandeirantes A nossa esquerda é a equipe do Aldax Jogo de gente grande, jogo de gente de gigantes Campeonato Aberto de Itaposuma As duas equipes vêm de vitória O Bandeirantes goleou a equipe do Itaposuma por 4 a 0 E a equipe do Aldax conseguiu uma vitória sensacional em cima do Espinheiro por 1 a 0 E hoje esses gigantes se enfrentam aqui no Campeonato de Itaposuma Realização da Prefeitura Municipal Abraçando o nosso prefeito José Nossa vice Zezé Toda a equipe que segue avançando Itaposuma, 40 anos de emancipação política 60 dias de obras pela cidade Parabéns prefeito José Toda a equipe Em especial nossa diretoria de esportes aqui Sérgio Comandando toda a equipe aqui Nesse brilhante campeonato O maior campeonato de vazia do estado Aí vamos acompanhando os primeiros movimentos Aí o Bandeirantes ia para o ataque A bola saiu lá e o lateral Vai chegar a cobrança O Carioca tocou no Boquinha Tentou ali, corta lá atrás a zaga A bola vem reboteada aqui O Carioca escorou Aí o lançamento por trás da zaga O Boquinha subiu a bandeira Subiu a bandeira de Elson Souza Impugnado o ataque da equipe do Aldax E o goleirão do Bandeirantes vai sair com ela São os primeiros movimentos Aí o lançamento do comando de ataque lá Ira Carioca Bola vai sobrar lá com o Sinho Tentou, brigou, Bandeirantes Saiu com a bola e tudo É bola para o Bandeirantes Aí a bola foi um pouquinho forte Passou, chegou aqui do outro lado O Guiminha vem com ela O Boca vem ajudando aqui a marcação A bola passou lá por trás Lateral Relateral para o Bandeirantes Aí já cobrado aí O corte feito O Paçoca aqui atrás ajudando o tira Voltou o Boquinha Quase que ele rouba essa bola do Denis Chute para fora Aí o toque no meio Guiminha falta 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 para a equipe do Bandeirantes Aí o Marcelo vai fazer a cobrança Zero a zero Marcelo vai bater de pé na direita Momento de expectativa Pode pintar o primeiro gol de jogo Aí o Marcelo Concentrado Autorizado o Marcelo Fez a cobrança da falta Direto para o gol Essa bola subiu demais Tiro de meta E você que quer conhecer aí Uma boa opção Você pode conhecer a Academia de Goleiro Fechando o gol Academia de Goleiro fechando o gol De segunda a quarta 18h30 No Centro Mariápolis Academia Que é comandada aí pelo professor Samuel Júnior Árbitro aqui desse jogo O Aldax vem chegando lá no comando de ataque Corte feito Tiro de meta para a equipe do Bandeirantes O jogo começa ali muito tímido Agora o atleta do Bandeirantes está caído O jogo está parado Enquanto isso eu vou chegar aqui no treinador da equipe do Aldax Professor Marcelo Boa tarde professor Hoje até que deu uma tréguazinha Que foi o segundo jogo né O primeiro tinha sido de 1h45 O outro tinha sido às 10h Hoje foi mais Mas queria saber como é que o senhor está trazendo a sua equipe hoje aí Para esse jogo importantíssimo no campeonato Nossa equipe está vindo aí concentrada Graças a Deus aí a gente foi contar com todos os atletas hoje A gente sabe que do outro lado tem uma grande equipe Que se preparou também para vir buscar o resultado Mas a gente está aí focado Em busca aí de mais três pontos Para a gente dar sequência na competição E chegar bem aí Mais na frente na competição Valeu Obrigado Boa sorte aí professor Marcelo aqui com a gente O jogo está parado ainda galera Olha lá O atleta do Bandeirantes está no chão Aqui o presidente do Botafogo está por aqui na área Professor tudo certinho Preparado amanhã para o jogão contra a turma da Coca Se Deus quiser É um grande clássico lá amanhã Se Deus quiser nós vamos entrar firme e forte E sair com a vitória Valeu Aqui o presidente do Botafogo com a gente aqui Passeando, acompanhando o campeonato O atleta está bem A bola já foi Batida ali Pelo goleirão Tiro de meta Reboteada pela equipe do Aldax Outro corte ali O Carioca vem Paçoca vem buscar atrás Tentou O Cinho é opção ao lado A bola chegou Tem espaço O Boquinha está correndo pelo meio Pode avançar perigosamente A marcação Fecha em cima dele Tentativa Ainda lá o Cinho Tiro de meta Tiro de meta Aí o Bandeirantes no ataque Tentativa ali de jogada O corte foi feito Voltou na frente A bola espirrada Não deu para o Marcelo Voltou para o Cinho Lançamento para o Boquinha O corte do Denis O Ziel Na frente Não chegou o Boquinha Ele vai lá Tentar chegar A bola fica com o goleiro Do Bandeirantes Bate de novo Para frente Aí o Rogério Faz o corte E minha tentou Não deu para o Ziel Volta aqui O Bandeirantes O toque Para o Marcelo Corte feito Aqui do Carioca Bota para fora Sempre muita vontade Do Carioca O Marcelo tocou Guiminha Tentou o cruzamento Em cima do Ziel Corre para evitar A saída Paçoca Tentou o desvio Boca Vem brigar por ela Ganha o lateral Lateral para a equipe Do Aldax Boquinha Zero a zero Paçoca Domina Faz a inversão Lá pelo lado esquerdo Chega lá O Nando Para cortar Volta Tenta ligar o contra-ataque A equipe do Bandeirantes Pelo lado direito O chute para o gol Defendeu o goleiro Olha o rebote Chega o chute Para fora Escanteio Escanteio Para a equipe Do Bandeirantes Momento de expectativa O Bandeirantes No ataque Quem sabe Na bola parada Aí o levantamento A bola fez a curva Por fora Tiro de meta Para a equipe Do Aldax Tiro de meta Acho que o goleiro Não viu que o Márpito Deu tiro de meta Saída de bola Tiro de meta Tiro de meta Para o Aldax Bola batida Doze Não chega nessa bola Tentou lá O Sinho Aí o carrinho Por baixo O corte feito Ficou no chão O Sinho Está tudo bem Com ele Lateral cobrado Lavar o boquinha Sempre muito aguerrido Muito voluntarioso Tentou a finta O corte feito Lateral Lá para o Aldax Mais um lateral Aí já cobrado Não deu para o boquinha Essa bola sai Tiro de meta Sai, sai, sai Nobre, sai Zero a zero Aí já deu Bom zero Joga Gabriel, olha Chegamos aos dez minutos Do primeiro tempo Zero a zero Aí o Carioca lá em cima Tira mais uma Voltou para a equipe Do Bandeirantes O Sinho Tentativo O Dênis corta Marcelo Tentou o passe Está em jogo Deu vantagem O juiz Vai o Bandeirantes Chegando A troca de passe Tentativa Pediu a falta Nada Disse o juiz Aí outro corte Aí outro corte lá atrás Do Carioca Tentou Toque bonito De primeiro Lá vai o Boca Tenta a finta Ele briga Chega ali Acabou perdendo A jogada Vem de novo A equipe do Aldax O Sinho Perde ali o lance Muita marcação Ziel Tentativa Dominou O Luka Tentou o passe No meio Dênis tira mais uma Outro lateral Olha a jogada do Sinho Deu o passe ali no Paçoca A marcação chega em cima dele Ele pediu a falta O Júnior disse Nada Sai ali Não tenta ligar o contra-ataque O Bandeirantes Nada Também disse o juiz Tem um caído de cada lado Parou o jogo Porque o Paçoca ficou no chão Campeonato aberto De Itaposuma 2022 Realização da Prefeitura De Itaposuma Que com o povo Segue avançando Aí o atleta Já recuperado Lá o Paçoca Jogo reiniciado Marcelo está correndo aqui Saindo de campo Vem que ela é dividida A bola para fora É bola para a equipe do Aldax Segue zero a zero Aí o lateral cobrado Boquinha Desviou O Nidê errou a bola Vem chegando o Aldax Falta Falta Em cima Do atleta Do Aldax O camisa 4 Falou alguma coisa Vai levar amarelo Levou amarelo Porque falou Com o juiz Gabriel levou amarelo Essa reclamação ali O Júnior está ali Apontando o local Da barreira E a falta vai ser Cobrada a favor Da equipe do Aldax É o Paçoca Que está na bola Momento de expectativa Tem o Cinho E tem o Paçoca na bola Autorizado o Paçoca De perna canhota Aí o Paçoca Correu Bateu Em cima da barreira Aí o lançamento No ataque Tira ali a zaga Voltou Marcelo Tenta a ligação direta Corte da zaga Ali do Wagner Brigou ainda Pela bola É bola Para o Aldax Bandeirinha lá Anotou falta A favor do Aldax Os dois atletas Se atrapalharam ali Agora Aí o Paçoca Bonito domínio Tentou a ligação Corte do Gabriel Lá atrás Marcelo Deixou Brigou Nada Disse o Juiz Nada Que lindo Firme Hoje tem Hoje tem E o jogo segue Aí o Boquinha Perdeu a bola Brigou por ela Lateral Para a equipe Do Bandeirantes Tapsuma Que vive Seu momento Festivo De 40 anos De emancipação Política Fundada em 1982 Fazendo aí Um grande Grande festa Para comemorar Essa emancipação Política E em paralelo A Prefeitura Realizando 60 dias De obras Obras Estruturadoras Pelos quatro Cantos da cidade Parabéns ao Prefeito José A nossa vice Zezé A toda a equipe De governo Que com o povo Segue avançando Aí o Carioca Bate essa bola Lá de trás Bola viaja O toque Na frente Volta aqui Para a equipe Do Bandeirantes A inversão Aqui para o Guiminha Guiminha Olha o domínio Bonito do Guiminha Botou na frente O Boca atrapalhou Ganhou a bola Aí o lateral Cobrado Tentou Não chega Para o Paçoca É outro lateral Aí o Beto Vai fazer A cobrança Do lateral Lá na frente Tentou Boquinha Brigou O chute Paçoca Tentou O chute Ali Não pegou Bem A bola Saiu Lá na linha Lateral Aí o Nando Vai fazer A cobrança Do lateral Pelo lado Do Bandeirantes Tentou A bola Ficou com o Ziel Sim Na frente É um jogo De muita marcação Aí a pressão Em cima dele Lateral Para o Bandeirantes Já cobrado Nando Na frente Tentou A deixadinha Levantamento Na área Na área O corte Feito Aí o chute Do Beto A bola Para fora É lateral Lateral Para a equipe Do Bandeirantes Gueminha vai aqui Para a cobrança Marcelo Domina Deixou Para o Gueminha Na passagem Tentativa Ligação Na entrada Da grande Área Outro Corte Falta Do Boca Denis Fez o levantamento Lá na entrada Da área Corte Feito Marcelo Briga Tira de novo Gueminha Deu toque Aí o Beto Bate na frente Tentou a ligação Sinho Não chega a bola Fica um jogo De bate Rebate O Paçoca Com a bola dominada Na cavadinha Na entrada Da grande área Chegou o corte Da zaga Voltou Ziel Tentou a ligação Bola nas mãos Do goleiro Pablo Pablo aqui Agora vai tomar Uma fanta Para relaxar Descansar um pouco Também Ninguém é de ferro Né E o jogo Segue Aí o corte Do Nando A bola sai Pela linha lateral É bola Para o Dax Zero a zero Aí muita briga A bola tocada Aqui atrás Na fogueira Sai o Bandeirantes Aí avançando A tentativa A deixadinha Tentou ali O Cássio de letra Lateral Aí o lateral Cobrada A bola viaja Lá o Carioca Protege Tá tentando Ganhar ali Saiu Bandeirinha Disse que a bola Saiu O goleirão Isaac vai fazer A reposição Pelo lado Do Aldax Aí bateu Bateu mal Na bola O goleiro Isaac Pede desculpas Vem o Bandeirantes Toque na frente Ali O Carioca Se antecipou O Zéu Completou O Boquinha Protegeu Limpou o lance Chegou a marcação Olha o Marcelo Aqui Tentativa da ligação Corte Feito lá atrás É bola para a equipe Do Bandeirantes Aí tenta a tabela Voltou Marcação em cima Ainda o Bandeirantes Com ela Chega ali O corte Nando dá o tapa No meio Pode chutar Daí Isaac Escapou Isaac Ele briga No segundo lance Ainda o Bandeirantes Tentou Nada Só bola Disse o Júnior Vai parar aqui o jogo Que o goleiro Isaac Ficou no chão Pode ter se machucado Ali no momento Que pisou ali O goleiro Isaac E o árbitro Para o jogo Para ver ali O atendimento Ao goleiro Jogo parado Aí o goleirão Da equipe Do Aldax Já está Graças a Deus Tudo bem com ele Reestabelecido ali A posse de bola Foi devolvida A equipe do Bandeirantes Aí o Guiminha Deu o toque Aqui de lado Vem na briga O Sinho Só cercou Ganhou o lateral É bola Para a equipe Do Aldax Aí o Fio vai fazer aí Tentativa lá Para o Ale Fio corte feito Vem o Marcelo Brigou Melhor para o Osiel Aí o Sinho De cabeça Bola do Bandeirantes Marcelo recebe Tocou De lado Bandeirantes Vai trans Passa errado Lá vai O Boquinha Tentou Protegeu A marcação Aperta em cima dele Do Boquinha Ele deixa ali De lado Deixou meio Que na fogueira Bem ainda A equipe Do Aldax Perdeu a bola Marcelo Está livre No meio É perigo Pode ligar O contra-ataque Olha de letra O passe na frente Chegou Vai avançando O Bandeirantes Ele começa Quase que o Sinho Rouba Olha o toque Na frente Não deu ali Para o Marcelo Acaba sendo Um jogo De muitos Passes Errados Aí o chute Na frente Desvio Vem aqui De novo A bola Com a equipe Do Bandeirantes Aí o Guiminha Rolou essa bola Aqui na frente Chega o corte Para fora Chegou outro Corte Para fora Voou até Havaiana Do Bacana Ali Chegou Vem o Bandeirantes A marcação Sim Roubou na boa Fez o giro Bola para o Aldax Outro lateral Acredita Aí o Beto vai fazer A cobrança Do lateral Tentativa Tentativa lá Bola não chega No boquinha Voltou Para o Aleph Aí deu Toque Errado Ligado Contra-ataque Do Bandeirantes Falta Falta do Carioca Aí o Denis Bateu Bateu direto Para o gol Isaac Faz a defesa Sai aqui com o Beto Beto tenta a ligação Aqui direta Está em jogo Subiu Por fora Saiu Aí o Beto Na cobrança Do lateral Não chega Lá o boquinha Voltou Aí Paçoca Limpou o lance Falta Falta Em cima Do Paçoca Perigosa Contra a meta Do Bandeirantes Limpou o lance O Paçoca Levou o Rapa O fleta vai lá Pede desculpa A ele Graças a Deus Está bem Falta Perigosa Para o Aldax 25 e 30 Do primeiro tempo Sabe na bola parada Pode pintar O primeiro gol Do jogo É o campeonato Aberto de Itapesumar Lô prefeito José Grande responsável Por esse belíssimo Campeonato Maior do estado É o Sinho Que vai para a cobrança Autorizado Sinho Defesa Do goleiro Boa cobrança Do Sinho Tenta a ligação Direta lá Para o comando De ataque Chegou o Carioca Botou o corpo Na frente Perdeu a bola Melhor Para o Bandeirantes Que vem no ataque Bola rolada Aqui atrás Tentou Cruzamento Tiraziel Voltou Ainda Ainda a finta Ali Afasta A bola Para fora Esqueci o nome Do teu nome Como é? Nielso Quem tinha chegado Lá Quem tinha chegado Lá Era o Nielso A bola levantada Na boca do gol Passa por todo mundo Voltou Guiminha Tira lá Atrás A zaga Vem o Paçoca Brigar por essa bola Melhor para o corte Do Denis Aí Perdeu o Aziel Voltou Guiminha Tentou de três dedos Para a área Para ninguém Bola para a equipe Do Aldax A soca está pedindo Aqui livre Que é isso Isaac Bateu mal na bola Marcelo escorou O Nielso não chegou A bola pegou Na Rulimã Isaac errou O tempo da bola Tiro de meta O escanteio O árbitro está dando Está dando escanteio O árbitro O árbitro está dando escanteio O goleiro Isaac está no chão E o jogo Está parado Olha o Isaac levantou Vai cair de novo Isaac Caiu de novo A gente está dizendo Que vai acrescentar E o jogo está parado E o escanteio vai ser cobrado Pela equipe do Bandeirantes Aí os algueiros do Aldax Vão voltando para ela Cruzamento ali Tira o Carioca Lateral para a equipe do Bandeirantes Aí o Nando Tentou Marcelo Dominou Tocou atrás Voltou Carioca Brigou Nada Só bola Só bola Disse o juiz Sai o Paçoca Tenta a ligação direta Lá para o Aleph Lá Vai brigar com o dele Já fez a falta Falta a favor do Bandeirantes Mandando um grande abraço Aqui o nosso amigo Calvulia Grande desportista Passando aqui Os vereadores Fábio Bento Está aqui no gramado Vereador Nenoca O goleirão bate para frente Essa bola O corte feito lá do Beto Vem o Boasiel Sim Fez o passe ali errado Carioca não entendeu A troca de passe Vem chegando Perigosamente O cruzamento na área Dominou Não tira a zaga Aí o Carioca Tenta a ligação direta Para o Aleph Ele vai na velocidade Sai da meta Ao goleiro Para ficar Tentou a ligação direta O Carioca Quase Outro corte Do Carioca Brigou Aí o Marcelo Faz a abertura Domina Guiminha aqui Com a bola dominada Tentou o passe Na frente O Marcelo Recebeu Na passagem Pode chutar No gol Limpou Bateu bonito Para o gol Bateu para fora Teve desvio Escanteio Para a equipe Do Bandeirantes Marcelo Vai lá Para a cobrança Aí o Marcelo Vai para a cobrança Autorizado Marcelo Levantamento Fechado De soco Tira o Isaac Ficou no chão Isaac Aí o Sinho Vai o Paçoca Ali avançando Tocou para o Aleph Tem condição Vai chegar o Aleph Corta Zaga Ainda o Boca Com a bola Vem com ela Tentou Na frente O passe Para o Aleph Devolveu Para o Sinho Fez a finta Tentou a jogada Está em jogo O Sinho Faz o elástico Tocou Dentro da área O Paçoca Só bola Só bola Disse o Juiz Escorregou O atleta Do Bandeirantes Aí o Boca Ganha o lateral Outro corte Outra bola Para frente Carioca Nielson Roubou Não teve ali A aproximação O Boca Chegou Perde a jogada Marcelo Vai avançando Carioca De novo Outro corte Para fora Trinta e dois Minutos Do primeiro tempo Zero a zero Olha a briga Do Sinho Lá Tentou Reboteou Voltou Para o Carioca Abriu Aqui Paçoca Limpou Na perna Canhota Abriu Pelo lado Esquerdo É o Aldax Vai saindo Está zero a zero Falta Falta Do Marcelo Não está chegando Emberto Aí o Aldax Vai saindo Lançamento Lá no comando Osiel Não chega Na bola Osiel Boa tentativa Aí Sai a equipe Do Bandeirantes Lá para o Nielson Nielson Vai brigar O corte E botar Para fora Não deixou O Nielson Se criar Lateral Grande corte Ali do Wagner Voltou Bandeirantes No ataque A finta Bonita Chutou Direto Para o gol Direto Para fora Já deu Corrença 25 minutos A gente não joga Tiro de meta Para a equipe Do Aldax Ela cobrada Na frente Lá para o Aleph O corte feito É lateral Para a equipe Do Aldax Ficou no chão O atleta Torcei para não ser Nada grave Está chamando Lá o atendimento Jogo parado 34 minutos Do primeiro tempo Zero a zero Olha O Arthur Aproveitou Acabou o primeiro tempo Zero para a equipe Do Bandeirantes Zero para a equipe Do Aldax Fim de papo Na primeira etapa Daqui a pouco A gente volta Para o segundo tempo Prefeitura De Itapsuma Com o povo Segue avançando Peraça galera A gente está aqui Mais uma vez Vereador Nenoca Aqui no intervalo Do primeiro Para o segundo tempo Bandeirantes Zero Aldax Zero Vereador Mais um dia Mais um sábado De campeonato aberto Em Itapsuma Né vereador É graças a Deus Deus permitiu Com esse sol lindo Maravilhoso E essa partida Que foi uma partida Excelente Aldax Bandeirantes Vença o melhor Mandar um abraço Para o meu amigo José Gil de Silva Gil do Grêmio Fábio Bento Irmão Nivaldo A galera completa E Itapsuma Vivendo a MicaSuma Hoje vai Hoje é Embalada E mandar aquele Grande abraço Para o meu amigo Calvoria Valeu Vereador Nenoca E Sérgio E Sérgio também Valeu Legal rapaziada A bola rolando No segundo tempo Zero para a equipe Do Bandeirantes Zero para a equipe Do Aldax Jogo já rolando Com 30 segundos A gente estava aqui Posicionando a câmera E a arbitragem Deu pontapé inicial No segundo tempo Aldax com a bola Aí o lançamento Já no comando De ataque O corte feito Tentativa chegada aqui Não deu boquinha Voltou o Carioca O toque sim O tentou de primeira Chegou o Aleph Levantamento Lá o Zé Desviou o boquinha Vai entrar na área Afasta o Denis Providencial O corte do Denis Alguém minha Botou para frente Marcelo Tentou Deixadinha Vem o Bandeirantes Saindo perigosamente Ali o lançamento Carioca Mais uma Porta mais uma Ao Carioca Jogo de muita Marcação Zero a zero Lateral para o Aldax Riminha faz outro corte É outro Lateral Olha lá na frente O Aleph não foi O Ozel vai lá Vai saindo Tentativo Chute para fora Botou pressão O Aldax Lateral para a equipe Do Aldax Pelo lado direito Do seu ataque Aí a bola na área O desvio Tira a zaga Do Bandeirantes Vai saindo Chute para frente Vai o Nielson Tentar dominar Essa bola Ainda o Nielson Brigou Toque lá Já acusou O assistente Aí o Bruninho Vai entrando no jogo O Sinho Vai descansar E o Aldax Vai bater a falta Direto para fora O Bandeirantes Sai com o Nando Fazer a cobrança De Peixinho Ele tira mais uma Bora Bruninho Bora Bruninho Aí o Paçoca Tenta o lançamento Falta Jogo perigoso Ali em cima Do Paçoca É falta Para o Bandeirantes Aí o Rogério Vai fazer a cobrança Dessa falta Entrada da área Tira a zaga Rogério De novo Briga Na frente Lá o Boca Tem condição Deixou para o Paçoca Vai na jogada Individual Foi puxado Penalte Penalte Penalidade Máxima Para o Aldax O Paçoca Foi puxado O Paçoca O Bandeirantes O Bandeirantes O Bandeirantes O Bandeirantes Penalte 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 para a equipe Do Aldax É a chance De abrir o placar Samuel Júnior Ali orienta Invasão Para não acontecer Autorizado O Paçoca Olhou para o goleiro Concentração do Paçoca Correu para a bola Apontou Atirou Que lindo Que lindo Paçoca Do Aldax Paçoca Camisa número 10 Bola de um lado Goleiro do outro Categoria Do Paçoca Para colocar o Aldax Na frente do placar Um para o Aldax Zero para a equipe Do Bandeirantes O Bandeirantes Já vai preparando Ali uma modificação Da saída Aí o Nando Vai com a bola Tenta o lançamento Lá O Nielso domina Ele é perigoso Tocou de lado Fica com a bola O goleiro Isaac A EG tocou De lado O corte Osiel De cabeça Bruninho Tentou Só bola Disse o juiz Olha a cavadinha Nielso vai invadir Bateu Nielso Isaac Sensacional Isaac Faz uma grande Defesa Defesaça No chute Do Nielso Cara a cara Aí o Ed Tira mais uma Bruninho Vai ali cercando Bruninho Bola para fora É bola para o Aldax Que defesa Do goleiro Isaac Para garantir O placar Aí o Boca Vai botar pressão No Denis O Denis Bota para fora 1 a 0 Aldax Paçoca de pênalti Aí o Beto Vai fazer a cobrança Do lateral 7 minutos E 30 Do segundo tempo 1 a 0 Paçoca Vai para a jogada Individual Corte feito Lateral Aí o Beto Tentativa do lateral Na área Poca Tentou Brigou Ainda ele Perdimento 1 a 0 Bandeirantes Agora tem pressa Subiu o cartão Amaral Para o Paçoca Retardou Ali a cobrança Soca Levou o cartão Amarelo 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 Aí o goleirão Bate para frente Essa bola Passou lá em cima Leva vantagem A equipe Do Bandeirantes Guiminha Tentou lançamento Na frente Vai levar Vai levar Amarelo Levou Amarelo O zagueiro Do Aldax Aí o lateral Cobrado Dentro da área E o toque de cabeça Isaac Fica com ela Ficou no chão Isaac Ele está machucado Ele está machucado O árbitro vai lá Conversa com ele E ele sai jogando Lá com o Carioca Tem o Ed Aqui na frente Carioca bate Para frente Essa bola Tentou Ali o Alaph A marcação Em cima Bota para a lateral Aí o Conrado Vai entrar em campo O Conrado Camisa 11 Já entrou Em campo Vem o Aldax Tentou ali O Ed Falta Falta Para a equipe Do Aldax Cartão amarelo Para o Nando Bola Para o Aldax Agora o Conrado Está em campo O Conrado Vai jogar ali De lado Do Nielson E o Aleph Aqui combina Com o Paçoca Ali A cobrança Da falta Aí o Aleph Para a cobrança Autorizado Aleph Que com a bola O goleiro segurou O Bruninho Estava só esperando O goleiro Soltar a bola Aí a bola Na frente Falta Falta em cima Do Nielson Falta a favor Da equipe Do Bandeirantes Passamos Dos 11 minutos 1x0 Aldax Aí o Guleiro Vai fazer a cobrança Bandeirantes Vai para o ataque Ali o Guleiro Vai fazer a cobrança Autorizado Do Guleiro Na cavadinha Dentro da área Tentou o quique Passa por todo mundo E vai para fora O atleta ficou no chão E vai ter substituição Na equipe Do Aldax Vai sair ali E aí Minha fera Tá novo Luxemburgo Na área E aí Tá gostando do jogo Tá bom não tá Tá bem O Bandeirantes tá bem Na medida né Tá torcendo por alguém aí Só acompanhando né Só acompanhando Beleza pura Valeu Grande Lua Jogo segue 1x0 Para o Aldax O corte feito Tentou lá o Boquinha A bola foi reboteada O Guleiro Bate para frente Guiminha Vai ter troca Troca Na equipe Do Bandeirantes Caiu mais um Do Aldax lá Jogo tá parado O Bandeirantes Vai trocando Vai fazendo substituições Levantou ali O atleta do Aldax E o Guiminha Vai fazer a cobrança Do lateral O Aleph Tá ali sentindo Bola na frente O Paçoca Brigou Voltou Essa bola Honrado com ela Tentou Ficou no chão O Paçoca Ficou no chão Tentativa Vai avançando lá Briga O Carioca Tá em jogo Abertura Vem o Nando Aqui com essa bola Dominada Vai na velocidade Chegando Tentativa O toque atrás Abertura O Paçoca Continua no chão Olha o goleão Chutou Rasteiro Pra fora Pra fora Tiro de meta Pra equipe do Aldax E lá o Paçoca Tá no chão O Ápito chega lá Pra ver a situação Ele mostra lá Que vai parar O relógio Jogo para O Paçoca Saiu lá Do jogo E o tiro De meta Vai ser cobrado Aqui pela equipe Do Aldax Rogério Vai bater Bola passou Ali Osiel Falta Bola Para a equipe Do Bandeirantes É o segundo tempo 1x0 Para o Aldax Aí o Denis Faz a cobrança No comando De ataque Essa bola Passou Tira Rogério Mais uma Trigou O Aleph Vai tentar Dá o carrinho Por baixo Bota Para fora Bola Bola Para o Bandeirantes Tem pressa Toda pressa Do mundo Bandeirantes A jogada Ali Ganha o lateral A equipe Do Aldax É o campeonato Aberto Realização Da prefeitura De Itapsuma 40 anos De emancipação Política 60 dias De obras Pela cidade A realização Do maior Campeonato De várzea Do estado Parabéns Prefeito José Nossa vice Zezé Toda a equipe Que segue avançando Tem mais uma falta Para a equipe Do Bandeirantes Bandeirantes Vai todo Para o ataque Que é o gol De empate A equipe Do Bandeirantes Guiminha vai ajeitando Ali com muito carinho Autorizada A cobrança Levantamento Forte De mar Tiro de meta Para a equipe Do Aldax Que não tem pressa Cobrado esse tiro De meta O Dennis Errou a bola O Aleph Se atrapalhou Vai saindo O Bandeirantes Aí o corte Do boquinha Para o Baxu Bota para fora É bola para o Aldax O jogo vai ficando nervoso Nessa reta final O Aldax Não tem pressa O Beto vai chegando Lá para a cobrança Tentou Boca Já tem falta Lá de ataque Volta Bruninho Volta Bruninho Feche o meio Bruninho Aí o Dennis Bate para a frente Essa bola Tira o Zéu Aqui atrás Muita briga O Paçoca Não chegou Lateral Para o Bandeirantes Nada disso O Juiz Está em cima Do lance Samuel Júnior Cobrou Passou Doziel Beto vai chegar Volta para fora Bandeirantes Vai para cima Aldax Se defende Tiro de meta Tentativa ali Agora É bola Para a equipe Do Aldax Cobrar o tiro De meta Dezoito minutos Um a zero Aldax Jair bate mais um tiro De meta para frente Corte aqui atrás Aí o Alas Aí o Ed Bola Do Aldax Do Aldax Paçoca Aos dezoito minutos e trinta Paçoca lançado Fez a jogada individual Cortou para o meio Mandou no fundo do barbante Dois para a equipe Do Aldax Zero para a equipe Do Bandeirantes Agora o jogo está parado O Aleph está caído no chão Paçoca vai sair Também O Aleph sentiu a contusão Vai sair também do jogo E o Bandeirantes Da nova saída Aí a bola aberta Aqui o Aleph Mandou jogar Mandou jogar Bandeirantes vai atrás Trocando passes ali Brigou o Boca Ganhou a bola do Denis o Boca Aí na sequência O Denis se recupera Caiu o atleta do Bandeirantes Agora Aí o chute lá atrás Bola para fora Vai ter troca Troca Vai entrando aqui O sangue novo Na equipe do Aldax Paçoca vai saindo do jogo Autor dos dois gols Do jogo Paçoca Dois para o Aldax Zero para a equipe do Bandeirantes O atleta lá do Bandeirantes Recebeu lá o atendimento E o jogo vai ser reiniciado Lateral cobrado 21 minutos Lançamento lá para o Nielson Passou A bola era para o Conrado Chega o Beto Lá para ficar com a bola Protege Ele ainda Brigou Bola para a equipe do Bandeirantes Já cobrado o lateral O Aldax se defende Chegou o Calé Olha o que atentou Falta Jogo perigoso Aí o Aldax tentou ali Vai dar amarelo Amarelo ali para o Guleu Camisa 10 do Bandeirantes Levou o amarelo Segue 2x0 para o Aldax Rogério Bate para frente Bola viaja Tentou ali Pediu a falta Não deu Bruninho Deu passe lá do outro lado Para o Boca Subiu a bandeira Impedimento no ataque Da equipe do Aldax Dênis já bate Tem toda a pressa do mundo A equipe do Bandeirantes Mas não acerta Aí o O Fez a finta bonita Tentou Só bola Disse o juiz Só bola Aí o Nando Fez a finta Tocou errado Vanderlei Deu falta do Carioca Cobrou lá atrás Outro corte agora do Boquim Ajudando a marcação Chegou ali a tentativa Saiu essa bola A bola da equipe A bola da equipe do Aldax Mais um lateral É o campeonato aberto em Itapsuma O maior campeonato de várzea do estado Parabenizando ao prefeito José A toda a sua equipe A diretoria de esportes Nosso amigo Sérgio Diretor de esportes Diretor de esportes aqui Que comanda esse grande campeonato Outro lançamento Pra ninguém O Aldax Vai ali Afastando o perigo Aí o corte errado Vai sair Isaac E soltou a bola Isaac bateu Pro gol Na trave Que lindo Que lindo Conrado Gol Do Bandeirantes Conrado Diminui Dois para a equipe do Aldax Um para o Bandeirantes O Bandeirantes consegue um gol Uma soltada de bola ali do Isaac O Conrado estava esperto Chutou Ela beliscou A trave Entrou Era o gol que o Bandeirantes queria Pra botar fogo no jogo Vem de novo a equipe do Bandeirantes Aqui a abertura Vem atrás com o Nando Começa Bola batida na frente E dá O Ed Bota a sua Bota a sua Bota a mais É lateral Para a equipe do Bandeirantes Segue o jogo ali O corte feito Aí o velho Não chega na marcação Bola na frente Para o Conrado Evita sair do Conrado Tentou a finta Escanteio Pressão do Bandeirantes Pressão 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 do Bandeirantes O Léo vai para a cobrança Levantamento Fechado A cabeçada Tira Ed O Isaac foi na bola Não achou nada De novo o Bandeirantes Lá o Cássio Tenta a inversão Dominou o Nando Tocou de primeira Para ninguém Aí o Ed Bate para a frente Lá vai o Boca Botar pressão no Dene Chegou o goleirão Está em jogo É bola para a equipe Do Aldax Aí o Ed Faz a cobrança Para o Boquinha Protege o Boquinha Falta Falta em cima do Boquinha Falta para o Aldax Aí o Ed Vai para a cobrança Falta perigosa A favor da equipe Do Aldax Autorizado o Ed Em cima da barreira Aí o Veinho Vai na dividida Está em jogo Corta Denis lá atrás Lá vai Niel Só ajeitou Deixou com Conrado O Bandeirantes Sai Falta Falta do Beto Cartão amarelo É para o Veinho Cartão amarelo Para o Veinho Camisa 21 Aí a briga Segue o Rogério Faz o corte Muita entrega Da equipe do Aldax Conrado Autor do gol Do Bandeirantes Levantou para o Nando Do outro lado Tentou o cruzamento Bruninho Tenta o chute Ali para cortar Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Aldax Aí o goleiro Isaac Vai ajeitando ali Para a cobrança Do tiro de meta Não tem pressa O Isaac Dois para o Aldax Um para o Bandeirantes Ala batida na frente A bola passou Por todo mundo ali Houve o desvio É bola para o Aldax O Ed vai chegando aqui Para a cobrança Do arremesso lateral Aí já deu Aí já deu Quatro homens da gente Aí Aí o Ed Cobrou na frente Tira a zaga Nando Venho Brigou pela bola O Ed Na frente O O Protegeu Tocou de novo Para o Ed Cruzou na área Para o Boca Bola forte demais O goleiro quase Se atrapalha Mas Guleu Lança na frente O Guleu Bola Kiko Enganou Conrado Aí o toque No meio Lá vem o Carioca Com a bola dominada Tocou na frente Ainda o Carioca Briga por ela Na cavadinha Tentou Tira a Denis Lá atrás Aí o velhinho Protege Roubaram a bola dele O lançamento Nas costas Ela tira a zaga Aí o Ed É lateral Para a equipe Do Bandeirantes Nando Tentou Corte Mais um Lá atrás Agora do Bruninho Ajudando Tentou A virada De bola Do outro lado Vai chegar lá O goleiro Para tentar O chute Cruzado Na área Tira Bruninho Lá dentro Aí o Denis Vira a boca Vai lá Para dar o tapa Botar para fora Aí já cobrado Aí o lateral Está no chão O atleta do Bandeirantes A bola lançada O toque de cabeça Tiro de meta Dois a um Para o Odax Estamos chegando A trinta minutos Do segundo tempo O saque vai ajeitando Ali para a cobrança Do tiro de meta Bola batida Para frente Passa ali Está em jogo Levou vantagem Ali o Boca Fez a finta Esqueceu a bola O Boca Vem no contra-ataque O Bandeirantes Brigou Nielson Fez a abertura Vai chegando Tentou Fez a finta Olha o que feito Liga o Carioca Bota para fora Vem ali O Bandeirantes Tentando Falta É falta Para o Bandeirantes Quem sabe Na bola parada O gol de empate Da equipe Do Bandeirantes É o Cássio Que foi escalado Para a cobrança Da falta Autorizado O Cássio Rolou de lado Jogado Ensayada Na linha de fundo Vai pintar O cruzamento Ali o toque Desvio Tira Bruninho A bola não chega Para o Guleu Contra-ataque Armado Boca Dá o tapa Na frente Para o O O goleiro Vai sair Da meta Bota Para a lateral 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 Para a equipe Do Aldax Armado Contra-ataque Ali O jogo está parado Tem um atleta Do Bandeirantes No chão Aí o lateral Vai ser cobrado Lateral cobrado Chegou o O Briga Está valendo O Guleu Cerca Ainda o O Vai protegendo Prende a bola Ganha tempo O toque Chegou Para o Boca Na área Rolou Essa bola Está em jogo Sai a equipe Do Bandeirantes Não saiu a bola Olha Olha a virada Errada Lá vem O Boca Brigar Por essa bola Aqui Aí o Boca Ganhou Do Nando Protege Tentou a finta Lá para o Nando Para o Denis Vai rolando De lado O chute Errado Olha para fora Na área Na área Na área Relateral Para a equipe Do Aldax Carioca Devolve Para o Ed Tenta a finta Falta Tem pressa O Bandeirantes A cobrança De falta Errada Aí o Beto Bota para fora Dá o chute Lá para a frente Porra Acabou Juiz Aí o lateral Cobrado Lá o Nielson Briga por ela Tentou Linha de fundo Lateral Para o Aldax Ele faz a cobrança A bola passa Lá do O Falta Pelo meu 33 e 30 Vamos ter a cobrança Aí o levantamento Dentro da grande área Brigou Essa bola Fica viva Tira a zaga Aí o Boca Vai com ela Boca Tem espaço Tenta a virada Para o O Bolão Do Boca Aí o O Encarou Tentou A finta Tem um Bruninho De lado Ele tenta O lançamento Ali do outro lado Lateral 34 minutos Do segundo tempo Aí o lateral Aí o lateral Veinho Vai lá Para a cobrança Cobrou Ali O O Chega Recebe A marcação Já chega Em cima dele Tenta lá Roubar Essa bola Falta Para a equipe Do Bandeirantes Aí já Cobrada Falta Lá Para a frente O Nielson Vai tentar O Beto Chega A marcação Chute Para a frente Ega Bruninho Para cortar É o Bandeirantes Tentando O gol De empate Lateral Cobrado Na área Reversão Reversão Pegou lá O Samuel Júnior Aí o lateral Cobrado A bola Na frente Para quem? Para ninguém Saiu com bola E tudo Lá o Cássio Dois Para o Aldax Um Para a equipe Do Bandeirantes Aí chegou A bola Ajeitada O O Recebe Tentou Falta Por trás Falta Por trás A favor Do Aldax Era tudo Que o Aldax Queria Essa falta Foi no chão A trata Do Aldax A falta Vai ser cobrada A favor Da equipe Do Aldax Momento De expectativa Dois a um Para o Aldax Aí o levantamento Dentro da área Bola fechada Nas mãos Do goleiro A pinta Samuel Júnior Fim de papo Dois Para a equipe Do Aldax Um Para a equipe Do Bandeirantes Vitória Vitória gigante Da equipe Do Aldax Mais uma grande vitória No campeonato Aproveito De Itapsuma Valeu demais Galera E aí Tchau